Então, senhoras e senhores, aqui do Asaba Game Show, o nosso participante número 2, o Bobê, vem com o N, de Pokémon Black and White. Seres humanos mantêm o Pokémon confinados em Pokébolas, e só os que atiram dali quando lhes é conveniente. Eles acham que estão próximos de entendermos. E agora? Agora treinadores que se dizem professores ensinam as pessoas a treinarem Pokémon competitivos. A criarem Pokémon ideais para lutar desde seu nascimento. Basta! Isso já foi longe demais. Pokémon não são ferramentas para serem utilizadas nas mãos de seres humanos covardes. Eles são formas de vida ainda superiores do que nós, humanos. Obrigado por ter me escutado até aqui, meu amiguinho. Não se preocupe, eu não vou deixar que essa sujeira chegue até você e a sua família. Eu prometo. Eu prometo que eu vou transformar o mundo. Eu vou separar humanos e Pokémon. Não, eu vou separar o preto e o branco. Vou criar a realidade perfeita para os meus verdadeiros amigos. E o primeiro passo para a realização deste sonho é fazer com que os treinadores de todo o mundo liberam seus Pokémon. Finalmente alguém para livrar todo mundo dessa escravidão.